O estudo não é compartimentado. Você estudar toda uma matéria, pegar lá, pô, não, vou ficar dois meses estudando direito constitucional, depois eu fico dois meses estudando direito administrativo, depois não sei o quê. Cara, isso não é inteligente. Não é inteligente porque o estudo, dessa forma, ele é falho por vários aspectos, é cansativo, é enfadonho, a maioria dos alunos não consegue evoluir muito bem. Você aleia, principalmente, principalmente, pro seu cérebro, é muito importante, já falei em outras aulas, essa variação de matérias, não só de matérias, como de formas de estudar, isso ajuda a refrescar seu cérebro pra poder ter novo gás pra poder entrar numa zona de aprendizado, de fato. Às vezes a gente fica tão massificado, tão, pô, entra numa saturação tão grande que você vai no piloto automático, cara, já não pega nada. Já deve ter assistido algumas aulas assim, já deve ter percebido, pô, entra no piloto automático, não entra mais nada, que gera um bloqueio. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Agora, além disso, é importante que você tenha em mente que você comete um erro muito crasso se você começa a estudar uma aula e só passa pra aula seguinte depois de entender totalmente o assunto, ou depois de você estar se acertando 80%, 70%, 90% de acerto nas questões. Calma, falamos isso na aula 8, se você tiver dificuldade de entender por quê. Vai lá. É importante que você entenda que a gente não vai dominar tudo de uma vez. E o tempo, tempo é parte do tripé de aprendizado, você precisa dar tempo com a matéria. Às vezes o teu tempo vai ser maior, às vezes o tempo vai ser menor, mas você precisa dar tempo pra o teu aprendizado percorrer naquela matéria. E às vezes, você estuda um assunto mais avançado e você recupera, vai tirando aquele novelo, abrindo aquele novelo e recupera o aprendizado lá do início que não foi muito bem consolidado. E maturidade, maturidade nas matérias ajuda a gente a compreender o que que eventualmente foi ficando solto, você vai estudar lá na frente, puta, cara, deixa eu voltar aqui na aula 1, voltar aqui pra poder entender. Agora, é muito importante, falamos na aula 10 do Estudo Certo, que, às vezes, é importante você ter noção de que o que você precisa não é voar como uma águia, mas é como fazer voos de galinha. Às vezes você está querendo, por exemplo, acho que foi recentemente, até ver se está aqui dentro com a gente, acho que não, a Milena que me perguntou, a Milena me perguntou lá no grupo do Estudo Certo, sobre o estudo de estatística, ela estava tendo dificuldade e tal, e isso é interessante, porque estatística não é uma matéria simples, mas estatística também não é uma matéria de base. E é interessante ter essa maturidade e entender quais são as matérias de base que dão base para o seu entendimento de outras. E, às vezes, você quer dar um voo de águia e pegar estatística e vá, 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 mas o que você está precisando é dar voos de galinha. Às vezes você, não sei se o que é aprender estatística. Filho, filha, às vezes você precisa dar seu voo de galinha, voltar na matemática básica, voltar na matéria ali do corezinho, dar um voo de galinha, alguns voos de galinha, para depois pensar em virar uma águia, beleza? Então, tem em mente que estudar certo, demanda maturidade de se conhecer também e saber qual o seu momento, qual a sua evolução, para que você possa avançar bem no aprendizado, tá bom? E aí, bom, se você não entende algo, você nunca vai memorizar, ok? Ou vai decorar de uma forma bem estúpida, né? Que é muito mais difícil, convenhamos. E é importante ter noção que os assuntos se interconectam, então você organizar essas matérias que são matérias de base, matérias que se relacionam, é muito importante no seu aprendizado. Por exemplo, eu sempre recomendo estudar direito condicional antes, hoje mesmo alguém estava falando aí que estudou direito tributário e antes de estudar direito condicional, não faz sentido. Por quê? Direito tributário está lá, tem uma parte específica na Constituição, então se você sabe aquilo, tudo que tu vai estudar no direito tributário, decorre daquilo ali, você tem uma base sólida no direito condicional, cara, o direito tributário foi mais fácil. Da mesma forma, o cara vai estudar legislação extravagante, sem estudar a base penal, por exemplo. Então, é interessante ele ter essa base para que ela subsidie o aprendizado de outras matérias e quando você faz conexões com o que você já sabe, a sua capacidade de memorizar, de lembrar, de aplicar o conhecimento é muito maior. Isso ajuda no processo de lembrar-se do que estudou, tá? E é legal que às vezes alguns assuntos são tangenciados em várias matérias. A gente está estudando direito administrativo e você diz, pô, que legal isso aqui, eu já estudei em direito condicional, tá estudando o AFS, caraca, direito administrativo fala isso, direito condicional também, a coisa começa a se esbarrar e você, de certa forma, tá reestudando a matéria que você já estudou lá atrás também. E a gente precisa de tempo pra ruminar, pra lidar, pra voltar, pra repetir tudo que a gente estudou.